Senhor presidente, a segunda fala que faço, vou tentar ser breve, na mesma linha, esse eu usei 10 e esse eu vou ficar mais 10, no meio de julho, senhor presidente, aconteceu no Rio Grande do Sul a Conferência Estadual do Idoso, no qual eu tive a grata satisfação, junto com a ministra Maria do Rosário, de ser um dos painelistas. A conferência, senhor presidente, acontece em vários estados, com uma forma de levantar questões importantes, que serão debatidas na terceira Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa, que será aqui em Brasília, no período de 23 a 25 de novembro agora desse ano. A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Carla Jocomim, esteve lá e me entregou um belo documento, centrado, sensível e falando na visão dela sobre a situação dos idosos. Na verdade, eu chamei esse documento, que ela apresentou lá, de manifesto firme, corajoso e rebelde em defesa dos idosos. Me comprometi com ela e com aquele plenário, mais de mil dirigentes dos idosos, que eu ia ler esse documento aqui no plenário do Senado. E por isso, senhor presidente, passo a leitura do documento.